Fala aí pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo, voltamos aqui então com o quarto episódio, mais um episódio da série do The Pathless, né? No último episódio a gente conseguiu salvar o Taurus, né? Acho que era Taurus o nome do monstro. E agora a gente vai prosseguir aqui para esse próximo mundo, próximo trecho, próximo platô, né? Da floresta, para a gente conseguir grandes planícies. Ok, nada de novo aqui ainda. Vamos ver o que reserva para a gente agora nesse novo capítulo. O NIMU E é o próximo boss que tem quatro cabeças. Eu acho que esse agora a gente vai penar um pouco, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então tá. São um, dois, três. É, são três. Então vamos começar por esse aqui. A gente consegue ir o mais breve e rápido possível nesse novo mundo. Tchau. Tá, a gente achou o local de um, né? Eu só não acho a... Ou será que esse aqui é diferente? Eu acho que esse aqui é diferente. Eu acho que esse aqui vai ser um pouco mais difícil daí de... O maluco tem quatro cabeças, como é que vai fugir do maluco de quatro cabeças? O maluco, passarinho, te encontramos. Vamos acariciar aqui então o pássaro. Tá, então não é aqui que a gente tem que vir. Achei que fosse. Opa, talvez seja que sim. Opa, talvez seja que a gente tem que vir. Opa, talvez seja que a gente tem que vir. Opa, talvez seja que a gente tem que vir. Tá, entendi então. A gente tem que ir lá no outro agora. Opa, talvez seja que a gente tem que vir. Opa, talvez seja que a gente tem que vir. Outro item por nós. Agora tem que acender. Bem, um a gente conseguiu Eu não sei quantos são Vamos dar uma olhada lá pra ver se é um só Eu espero que seja um só Porque daí se não vai ser muito mais rápido Vamos ver Deixa eu só confirmar pra ver se tá gravando Tá gravando Ah, é dois É, é dois Então ali Já tem outro Aqui tem outro Mas aqui é um que a ave ela não Ela não consegue A gente tem que entrar Sozinho Porque ela se machuca Dentro desses muros Adoramos a Deicida Que acabaria com os gigantes Demonstramos nossa gratidão aqui Até o dia da nossa morte Ou fim deste reino O que será que a gente tem que fazer aqui E a nossa ave ela não gosta de ficar nesses terrenos escuros Porque ela não consegue Não esqueça, não esqueça O que será que a gente tem que fazer aqui Então não WAY Não esqueça O que é isso? Tchau, tchau. Aí. Uma carícia águia. Ela não entra nessas partes escuras porque ela tem medo, eu acho, não sei, mas ela não tem tanto poder quando está nessa maldição em alguns terrenos. Pronto. A ave está novinha em folha. Vamos para o próximo. Tá, a gente já conseguiu então aqui. Vamos retornar. Esse aqui é o quê? Esse aqui é um palácio também? É. Então, vamos nesse aqui. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Aqui a gente já veio, certo? Já. Tchau. Será que ali é um? Não, né? Não, acho que não. Ali não. Aqui não é um porque a gente já veio. Ali também não queria que a gente já veio. Ah... Ah... Tchau. 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 Aqui é bem possível que tenha alguma coisa. Tchau, tchau. Opa. Tá, ok. A gente encontrou um novo puzzle, mas vamos só dar uma olhadinha aqui no que está escrito. A máscara dos espíritos não deve ser usada por aqueles que forçam seu avanço. Os gigantes sabem quanto tempo viverão. Aqueles que veem como eles devem saber o mesmo. Ok, não ajudou a gente em basicamente nada. O que acontece? Ah, entendi. Tá, mas eu preciso... Putz, será que tem foto ou alguma parada assim? Ah... Além dessas provações, repousa a máscara dos ancestrais. O caminho até lá guarda muitos perigos. Apenas os dignos alcançaram no destino. Ok, é... Várias cobras, então... Tá, são cobras que tem aqui, né? Ah, são cobras que tem aqui, né? serpente, serpente não agora esse coisa ah não, ah ok 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 Mas eu douro Não é isso? Não é isso? Ah, quer ver? Esse portar maior é o primeiro, certo? Então vamos lá Esse portar menor É isso É o contrário Nossa, mas Essa eu demorei pra fazer, hein? Essa aqui eu demorei pra entender Nós conseguimos, então Aqueles que chegam aqui são dignos da máscara do espírito Mas tenha cuidado com aqueles que a usam Homens que usam a máscara nunca poderão ver o mundo da mesma forma de novo Ok Essas mensagens desses tiozinhos aí eu passo Tá, a gente conseguiu mais um, então Qual é o próximo Opa, tem um lá embaixo Ah não, não é não A gente vai ter que dar uma boa pesquisada, cara Porque Aqui Ali Então aqui embaixo Aqui, ó E é o outro que a gente consegue Aí falta o quê? Mais um só, né? Mais dois daí, né? Aí Vamos ver qual é esse aqui Tá, a gente vai ter que pôr fogo aqui Tchau 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 Tá bom Tá bom Acertou a gente Ele vem só porque ele atrapalha a gente só, mas Não é assim Aqui, ó Desce aqui passarinho Põe aqui Boa, meu garoto Vamos ver Isso Agora a gente joga Isso Agora você Não Você traz tudo pra cá Isso E agora a gente joga Aqui Boa Agora a gente Agora a gente vai Naquele ali A gente já liberou quantos? Um só Acho que foi um só, né? Aqui Tchau. Vamos libertar mais um toque. Eu não sei se esse é o último, porque eu já perdi as contas já, na verdade. Não, falta um ainda. É, falta aquele lá. Tá. Ó, ali dentro deve ter um. Eu só preciso achar o outro. Reto aqui onde tá a asa da águia ali, ó. Na mira. Eu sei que tem um. Aparentemente, parece que tem um. É só o outro mesmo que... A gente vai ter um pouco de dificuldade pra... Pra achar. A gente vai ter um. A gente vai ter um. Um... E tem um. Até um. E tem um. E tem um. E tem um. Seria ali outro? Impossível, hein? É, eu acho que eu encontrei os dois, hein? Tá, vamos colocar esse aqui agora. Tá, esse aqui é um puzzle. Esse aqui tá dourado. É a cobra. Tá certo, pula. Aí. Aqui é o touro. Aqui é a cobra. E aqui é o bicho de duas cabeças. Aí. Ali tem um. Onde era aquele local que a gente tinha visto o outro? Seria ali embaixo, né? Mas eu acho que a mais certeza é se a gente for naquele ali. Aqui. Ai, entendi. Bom, bom, bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá. Tem um que dá diretamente no ângulo ali, que é aqui em cima. É isso? Muito bom. A gente conseguiu os outros dois. Vamos lá, então, plantar a runa na flor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. mano lá meu deus ele tem 300 cabeças agora a e e e e e e e Abertura Não, não é eu? Não, não é eu? Eu acho que eu peguei dando isso. E aí Não! Oh meu deus Esse maluco aqui é um pouco complicado Devolve o meu jubileu Meu deus, esse jubileu Comentização Essa a procurar Comentização Est Poke Não tem o quanto Não tem o dinheiro Não tem o quarto Não tem o resto Ok. Estou entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. Estou perdido. Boa Mandou bem, hein, Jubileu Uma fobra Boa A gente finalizou então mais um Mais um boss E ali está o portão agora que a gente provavelmente vai ter que chegar Porque naquele portão tinha os três monstros, ó Agora não tem mais nenhum Eu acho que agora a gente vai enfrentar o Decide, eu acho, não tenho certeza Mas A cadência de Nimui As batidas de asas se recarregaram mais rapidamente numa aterrissagem Depois de planar Ok, você pode bater asas mais uma vez em pleno ar Ok Isso aqui a gente não conseguiu Né Então Ok A gente vai continuar até então no próximo vídeo, certo? Então é isso, muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo Valeu Falou